Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo o YouTube já manda para você, se gostar do vídeo compartilhe com os amigos, viu? Não esquece de deixar o like, toca a vinheta! E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês alguns macetes, alguns serviços que não aprendemos no Senai, muitos macetes que o Senai não ensina, temos que aprender no dia a dia, beleza? Aí galera, vou usinar essa peça Fiz o enchimento da ponta E vou colocar ela entre ponto para usinar Que não dá para... é mais fácil para pegar na placa Já coloquei o ponto na placa Vou apanhar entre ponto Daí já está... preso Vou colocar um parafuso aqui agora para ela escorar na castanha Vou passeando Vou não passei na face dele Um passo de leve ainda faço Para tirar alguma... Algum machucado aí Na peça E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.